Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. O colchão Queen Ortopédico Premium Avaco Firme Original da BF Colchões é uma excelente escolha para quem busca qualidade e conforto em suas noites de sono. Com dimensões generosas, ele oferece espaço suficiente para proporcionar uma experiência de descanso revigorante. O destaque desse colchão está no seu nível de conforto firme, ideal para quem prefere uma superfície mais rígida e de apoio para a coluna vertebral. A tecnologia empregada na espuma extra soft certificada, especificamente a espuma Balance Densidade 33, garante o suporte adequado, distribuindo o peso de forma equilibrada e evitando pontos de pressão desconfortáveis durante o sono. A qualidade dos materiais utilizados também se reflete no revestimento em malha belga, proporcionando uma sensação suave ao toque. A lateral em tecido 4D Airi confere um design moderno, além de promover uma melhor circulação de ar, contribuindo para a higiene e durabilidade do colchão. O suporte de peso de até 110 kg demonstra a robustez e resistência do colchão, adequando-se a diferentes biotipos. Além disso, sua tecnologia a vácuo facilita o transporte e a entrega, garantindo que o produto chegue em perfeitas condições ao consumidor. Em resumo, o colchão Queen Ortopédico Premium a vácuo firme e original da BF Colchões é uma escolha que une conforto, durabilidade e design, oferecendo uma noite de sono reparadora para quem valoriza a importância de um descanso de qualidade. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários.